Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Cabelo, aí dá um rasante aí Sabe por que você já está voando bem? Porque ele está pesado Eu só aconselho você, assim, não tirar o motor, só que você estiver curvando, entendeu? Por causa do peso dele, entendeu? Ele está quase na estolça, entendeu? Minha amiga quase me vacila na curva, sabe? Acabei de reparar, isso é agora Qualquer avião, se você for fazer uma curva acentuada com ele, porque a pista é estreita, né? Para a curva aberta Mas tem que acelerar mais Esse aí é o véio de guerra Se você fizer essa curva fechada com aquele avião lá E dar estofa, por isso que eu quero dar outra vez O pessoal tirou minha atenção E... Estava com... Eu não acelerei na curva de virar ali Foi e caiu, você entendeu? Aqueles tinhas ali Foi vacilo, foi vacilo, meio falta de atenção Ah, e outro vacilo meu Peraí, dá uma cavada de pau Você viu outro vacilo meu ali? Eu não liguei a chave dos... Dos aileirons, não Não, eu não liguei não Eu botei a chave para testar e não testei Mas vamos ouvir de soltar as luzes Ó Ó O vento, viu? A chave da chave daanza As aostatilha tá ficando envergada pra cima Já Não, vai porque fica ruim Está bom demais Esse jato, velho. Você vira bem mais rápido. Você vê como é que vira? Rapidão, velho. Olha, o velho tá forte, velho. Não senti brigando com o velho. Olha lá, bem que chegou pra cima. Viu? Aham. Nem dei comando pra cima, não. Pegou uma rajada lá, ó. Tá realizado, hein? Acho que já deu tempo, né? Pode pegar de longe você com aterrissagem, com tudo? Bora. Vai de drone, velho. Vai de drone, velho. Isso é o que? Helicóptero ou drone? Ah, isso é uma misturema de tudo, sabe? Drone, helicóptero. É um pousor bacana. Tá vendo? Se eu tentei descer, ele ia bater de bico. Se eu tentei descer, ele ia bater de bico. Tchau. 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 Tchau.